As Aventuras de Jô Nelson Eu sempre fico com a feia e você sempre fica com a bonita É, cabeçá, mas a culpa não é minha Não, de quem é então? Ué, da sua mãe e do seu pai que te fizeram assim Ué, sai fora, vai É, cabeçá, é que toda mulher bonita sempre anda com uma feia, tá ligado? Por quê? É, sei lá, deve ser pra contrabalancear Tipo a lei da descompensabilidade e ilisação, tá ligado? É, cabeçá, é tipo a lei do equilíbrio, a lei do empata, tá ligado? Toda mulher bonita tem que ter uma feia, pra todo cara bonito tem que ter um feio Ah, tá, pra todo cara inteligente tem que ter um burro Ah, é, e pra todo cara com a cabeça normal tem que ter um com apelido de cabeça Que tem uma cabeça do tamanho de uma jaca Ah, é, e pra todo cara com pinto do tamanho normal tem que ter um com pinto pequeno É, eu vou ali pegar um post de grazele Vai, trouxa, vai! As Aventuras de Jô Nelson Aventuras de Jô Nelson